Agora sim, saiu o trailer oficial e o Disney Plus ainda liberou pra gente uma cena completa de Abra Cadabra 2. Eu amei tudo? Olha, obviamente que a minha nostalgia e meu amor por Abra Cadabra foram ao êxtase com todo o conteúdo que tem sido liberado. No entanto, tirando o fator nostalgia e amor, eu acabo tendo algumas coisas pra pontuar, viu? Nem tudo que tá saindo, que tá se mostrando aí, tá à perfeição pra mim. Então hoje vamos fazer aquela análise completa do trailer pra criar as nossas teorias, que eu vou dizer, viu? Estão muito mais possíveis. Dessa vez, eu acho que eu tracei ali pelo menos um momento do filme e eu consegui traçar. E claro, comentar as coisas que mais amamos e as que não gostamos muito no conteúdo liberado. Agora me pergunto onde é que eu assisto Abra Cadabra e a maioria dos filmes que eu trago aqui pra vocês. É aqui, ó! Nessa cama deliciosa! Na verdade, nesse colchão incrível! Agora, se eu falar pra vocês que ele chegou nessa caixa aqui, ó, você acredita? Sim! Praticidade pura! Ou seja, você comprando e recebendo seu colchão, não se preocupa que você não vai ter trabalho pra colocar ele no seu apartamento, nem na sua cama. Isso aqui, gente, ajuda demais. Ainda mais se você mora em prédio, viu? Falei que é Emma Colchões? É Emma! E a Emma é uma das marcas mais conhecidas e premiadas da Europa! E oferece 100 noites de teste pra você próprio decidir se o colchão é ou não é maravilhoso. O que você vai acabar achando maravilhoso? Porque, gente, ai, é tudo de bom. Ah, eles também dão 10 anos de garantia, viu? Fala sério. Pra dar 10 anos de garantia, tem que garantir mesmo. Sobre o conforto, o colchão é basicamente de espuma. Sim, é uma espuma respirável, que devido a sua tecnologia, é capaz de alinhar a coluna e proporcionar conforto pra uma deliciosa noite de sono. Ou pra uma tarde deliciosa de filminho, né? Ai, que delícia! E deixa eu mostrar a cereja do bolo pra vocês aqui, olha só. Sabe essa capa removível aqui? É brinde! Ela vem junto com o colchão. Fala sério! Sujou, tirou, lavou, colocou de novo, é isso! Fantástico, gente! E eu tenho cupom, hein? Então, se for comprar colchão, compra a Ema, que o Babadé é certo. O link tá na descrição. Clique e vem dar uma olhada. Você não vai se arrepender. E feito isso tudo, bora pra análise completa do novo trailer, agora oficial, de Abra Cadabra 2. Eita, nóis! Segura essa nostalgia, gente! Essa abertura do trailer é também a abertura do filme, porque já foi dito que o filme vai começar com flashback das irmãs Sanderson pequenas, lá em Salem. Agora sim, fala sério! Eles seguiram uma paleta de cores absurdamente parecida com a paleta de cores da abertura do primeiro filme. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que o filme vai abrir com um livro? Tipo o primeiro Abra Cadabra, ou não? Eu tô torcendo pra sim, viu? Eu tô torcendo pra eles usarem, inclusive, o mesmo livro e só adicionarem o dois, sabe? Ou assim, sei lá, de alguma maneira fazerem referência àquele livro da abertura, porque eu acho muito close. Ai, Disney, faz mais essa pra gente, vai. Eu sei que a gente tá pedindo demais, mas só mais essa, por favor. Eu estou polindo de Salem! Eita, Floresta Proibida! Bom, primeiramente temos, né? As jovens e irmãs Sanderson. A Sarah, a coisa mais fofa do mundo. Fala sério, ai, gente, eu tô apaixonado por essa menininha. E segundo, a tal Floresta Proibida, que vai ser palco do momento de magia da Izzy e da Becca, no retorno das irmãs Sanderson. E da sequência final do filme, hein? Até o momento, eu tô amando. Eles mantiveram esse climão de floresta de estúdio, sabe? Tipo do primeiro filme. Quando você repara bem, você percebe que a parede lá atrás tá pintada. Mas a gente não se importa, porque é algo tão imersivo que, ai, simplesmente passa. Para cima! Estavam certos em temê-la. Ai, tá aí. A primeira das minhas teorias que estava certa. O pássaro, de fato, é a mãe das irmãs Sanderson. Interpretada pela Hannah Weddingham. Que tá maravilhosa, hein, gente? Fala sério. No entanto, eu vou dar uma opinião de beleza aqui. Eu acho que o cabelo dela seria mais legal se fosse preto. Ou bem branco, sabe? Eu não sei. Eu fico na dúvida se esse aí é branco ou loiro. Porque como aparentemente tá acontecendo tudo de noite, a atmosfera tem esse tom mais azulado, né? Ainda assim, eu acho que tá mais pro loiro. Se for, eu digo. Preto seria mais impactante. O que vocês acham? Isso é incrível, o cabelo dela preto. Magia tem um jeito de unir. Feliz aniversário de 16 anos, criança. Agora, a cena que bugou nossa cabeça, né? No primeiro filme, é dito pela Alison que o livro foi dado pelo diabo em pessoa pra Winifred. E nós poderíamos até pensar que, tipo, ah, é uma lenda que contam. Aqui a gente vai saber a verdade. Mas só que no próprio primeiro filme, quando elas vão na casa do doido lá que tá vestido de diabo, que elas chamam de mestre, a Winifred quer falar sobre o livro com ele. Então fica, de fato, essa ideia de que foi realmente o diabo que deu o livro pra elas. Mas aqui, quem tá dando é a mãe. Não dá pra saber por que elas foram expulsas de Salem. Já que até esse momento, elas não têm poderes. Porque na entrevista, a diretora disse que as meninas não foram sempre bruxas. Elas se tornaram. As irmãs Sanderson se tornaram bruxas. E aí, meio que deixa a gente confuso. Mas eles sabem que os fãs do primeiro filme são absolutamente doidos, né? E que sempre acreditamos que foi o diabo que deu o livro pra Winifred. Então, caso eles mudem isso, em nome de Jesus, eles vão justificar pra gente. Não vai ser uma coisa jogada. Simplesmente foi a mãe que deu e é isso aí, nada será dito. Eles têm que deixar isso claro pra gente. Tenho um presente pras minhas clientes favoritas. E aqui, pelo que o Gilbert fala, elas já são frequentadoras da loja dele, né? Já que elas são as clientes favoritas. E, aparentemente, o Gilbert é louco por magia, hein? E pelas irmãs Sanderson, já que olha ali fora. O ônibus fantasma é do Gilbert, tem o nome dele. Olha que doideira. A lenda diz que ao fazer 16 anos, a bruxa recebe seus poderes. E olha aí. Na entrevista, a diretora fala que o que aconteceu com as irmãs Sanderson, jovem, se entrelaça com o que tá acontecendo com as protagonistas hoje. A gente vê a mãe das irmãs Sanderson desejando um feliz aniversário de 16 anos pra Winifred. E agora, o Gilbert avisando a Becca que aos 16, a bruxa ganha seus poderes. Ou seja, pra mim, dessa vez, não se tratou de um virgem trazer as bruxas. E sim de uma bruxa invocar outra bruxa. Ou, no caso, outras bruxas, né? E vocês vão ver por que eu acho isso. Por que eu acho que tem essa ligação aí de bruxaria entre as meninas e as irmãs Sanderson. E o retorno delas? Eu ainda tenho dúvidas se elas simplesmente aparecem, sabe? Tipo, raios, clarões e, de repente, elas estão ali. Se for assim, pra mim, vai ser um pouco broxante. Vou falar. Vai ser um pouquinho broxante. Porque eu sempre imaginei que o retorno delas ia ser cheio de pó, brilho e fumaça. E um auê total, sabe? Tipo as partículas delas do final do primeiro filme se unindo e formando elas novamente. Eu ainda tô torcendo pra que o retorno delas seja mais épico do que elas só aparecerem. Mas eu amei, amei. A Winifred tá cheia de energia. Isso, pra mim, é demais. E essa câmera que corre até elas, dá muita emoção. Eu assisti vários reacts desse trailer e, tipo, a galera toda vibra nesse momento. É uma loucura. E, Huberto, onde você arrumou aquela... Gente, vocês viram que tá escrito o Abracadabra ali atrás? Rapidinho, é só um comentário. Sim, eu queria muito que fosse um tipo de jeito da Disney evidenciar o Brasil e os fãs brasileiros de Abracadabra. Que são muitos e são loucos pelo filme, mas não. Na real, o Rocus Pocus em português meio que significa Abracadabra. Mas, em inglês, existem as duas palavras. Tanto Rocus Pocus, quanto Abracadabra. Então, deve ser só referência à palavra mesmo. Mas dá um negocinho na gente, né? De ver escrito Abracadabra. Eu amo. Vamos sair daqui. As bruxas vão chegar a qualquer momento. O livro tá vivo! Ele acordou? Livro! E pra essa cena aí, na real, vai rolar aqui uma remontagem do trailer, tá? Porque lá no teaser, a gente vê o livro balançando em meio a outros livros, mas ele tava solto. Nesse momento em que a Becca fala que o livro acordou, ele tá preso e amarrado. Ou seja, esse momento aí que a Winifred chama o livro, lá na Floresta Proibida, provavelmente é o momento em que o livro tá chacoalhando. E depois disso, o Gilbert provavelmente pega ele, amarra e bota ele dentro do vidro. E apesar da Winifred ter chamado ele, ele não foi até a floresta. E vocês vão ver porquê. Se quisermos sobreviver ao nascer do sol, temos que roubar as almas delas. Olha aí. Logo depois delas voltarem, elas já capturam a Iz e a Becca. Ali mesmo. Que meio que ficaram assistindo elas voltarem. E a Winifred fala que se elas quiserem sobreviver ao nascer do sol, tem que roubar as almas delas. Ou seja, não é mais as almas das crianças. Não é mais sugar as almas das crianças que interessam a Winifred. E sim as delas específicas. E eu acho que é aqui que ela chama o livro e o livro não vem. E é aqui também que entra aquela minha teoria, que eu tinha feito há muito tempo atrás. Que talvez as irmãs Sanderson, eu achei que elas iam querer possuir o corpo das meninas. Tipo, trocar de corpo, sabe? Mas não. Aparentemente, eu acho que a Winifred, ela vai precisar da alma da Becca. A Mary, da alma da Izzy. E a Sarah, da alma da Cassie. Cassie. Cassie, inclusive, esquecida no rolê, que nem apareceu direito nesse trailer, né? Na verdade, ela só aparece de relance, sendo capturada pela Winifred só. E o Bavado continua, segue o trailer. Espera, a gente pode conversar? Não. Agora, esse momento, é depois do momento em que a gente vê a porta abrir. Que é depois delas passarem lá pelo mercado. Eu acredito que nesse momento, as meninas saíram e pegaram o ônibus dele pra chegar em algum lugar. Provavelmente na casa da Cassie. Provavelmente. Olha aí, a tal cena delas voando, né? Aqui eu quero pontuar o que eu achei, tá? Eu não acho que tá completamente ruim. Eu acho que o CGI, ele tá até bom. Sabe? Tá ok. O que tá pegando nessa cena é as roupas. Porque, pensa bem, estando elas voando nessa altura, a última coisa que as roupas delas estariam é caída. Sem movimento. Pra mim, faltou movimento nas capas e nas roupas delas em si. A Sarah ainda inventa de ir de um lado pro outro. E essa roupa dela parada, sem fazer, sabe? Assim, entende? A ponta do descido devia tá fazendo assim. Me pega. Tava junto. É isso que deixa a cena fake. Desconecta a gente. Não tem jeito. A gente para de viajar na história e pensa, putz, tá meio ruim isso aí, hein? E pra mim, trata-se apenas do movimento das capas. Só isso. Era só dar mais movimento que o babado acontecia. E aí, eu acho, tá? Eu acredito que o único momento pior de voo seja esse mesmo. Porque todos os outros momentos do trailer foram muito bons. Muito, muito bons. Caos, caos. Não é pra surtar, mas uma maníaca rancorosa e obcecada em se vingar de Salem parece muito ruim pra Salem. E aqui a gente descobre que elas querem não somente a alma das meninas, mas também se vingar de Salem, hein? E a gente já imagina que tem a ligação com o que rolou na cena delas lá na abertura do trailer. Quando elas são banidas de Salem. É legal, né? Já deixa uma cara de autoral, de novidade. Não vai simplesmente, de fato, ser uma cópia do clássico. Elas voltam e precisam só dar um jeito de continuarem vivas. Não, tem um babado aí, tem uma vingança. Que no clássico não teve. No clássico elas só queriam continuar vivas depois do sol. Eu já amei, amei, amei. A gente devia comprar sal. Por quê? Pra termos um gosto melhor quando nos comerem? E eu amo, eu amo os raios da Winifred. Eu não amei a maneira que ela lançou o raios. Nossa, de repente eu pensei assim. O pessoal tá assistindo e falando, ah, tu tá muito jatinho. Mas, gente, eu confesso. No primeiro filme, eu gosto muito do fato dela soltar os raios com as mãos abertas, sabe? Ao invés de usar o dedo indicador apenas. Mas eu gostei desse jeito do raio, tá? Mas eu ainda acho que se ela tivesse lançado esse raio do jeito que ela lançou o raio no Max, lá no primeiro filme, eu acho que teria sido o mais icônico, sabe? E aqui eu conecto vocês com toda a linha do tempo que eu tava seguindo. Presta atenção. Depois de capturarem as meninas lá na floresta, elas por algum motivo vão pro mercado. Que é esse lugar que elas estão aí agora. Talvez a Winifred diga que precisa de algo. Ou as meninas trollaram elas. Mas olha só. As meninas ainda estão aí. Provavelmente debaixo de algum feitiço feito pela Winifred. Até que elas fazem o famoso Círculo de Sal. A Winifred não consegue atacá-las. E elas fogem. E vão lá pra loja do Gilbert. Perguntando que vela era aquela que ele deu pra elas. E depois percebendo que o livro está amarrado dentro do vidro, porém com o olho aberto. Amarrado depois do Gilbert ter visto o livro se mexer, enquanto elas estavam lá na floresta proibida invocando as bruxas. Aí as bruxas saem do mercado e vão voando até a casa delas. Que hoje é a loja do Gilbert. Inclusive, a gente vê nesse mesmo take a vassoura que a Winifred pega. E a da Sarah, que tá encostada ali. Que é tipo esfregão. Então aqui tudo na mesma cena. E muito provavelmente essa cena acontece antes da cena que o Disney Plus liberou pra gente, que a gente vai comentar daqui a pouco. E segue o trailer. Tão pegando, né? Ai, olha aí. Essa captura aí foi incrível. Primeiro que, obviamente, geral lembrou do momento que a Winifred pega a Dani lá no clássico, né? E você pode ver como a física da capa funciona e traz o realismo da cena. O jeito que a capa se comporta deixa tudo mais realista. Não chama a nossa atenção. Não desconecta a gente da história. E assim, como disse o meu próprio amigo Diego Krauss, lá quando a gente comentou no Instagram, pelo Direct. Efeito prático, quando bem feito, pisa no CGI de um jeito incrível. E bom, essa cena aí é provavelmente depois do festival. E do roubo do ônibus do Gilbert. Porque a gente pode ver que o ônibus tá aí, né? E a pessoa sequestrada é a Cassie. Que, aparentemente, vai se juntar a elas bem depois das bruxas voltarem. Babado, gente. Gente, a Cassie, esquecidíssima no rolê nesse trailer aqui, viu? É babado. Gente, isso aqui eu tô louco pra ver. Porque vocês viram que a porta tá no chão? Eu tô tipo assim, mano, será que a Winifred destruiu a porta? Tipo, lançou um raio e explodiu as dobradiças? Eu amo, porque apesar do humor que o filme já mostrou que ele vai trazer, esses momentos assim, dá pra ver que o babado ficou pesado. Tipo, tem humor, mas elas não estão brincando. E the end, né? Enfim, essa voada delas depois do filme musical, nossa senhora, tá incrível, gente. E é isso aqui, gente. É capa, é tecido, é física, tudo, tudo. Não é possível que o filme de 1993 vai dar uma surra na continuação. Em pleno momento tecnológico incrível que o cinema tá. Ah, poxa, gente. Eu amei essa cena final delas voando aqui no trailer. Me deixa muito em paz. Eu ainda tô torcendo pra que a cena que eles liberaram não tenha sido a cena totalmente concluída. Ou que alguém tenha dito que a capa delas tá esquisita, pra eles mudarem, colocar uma capa de CGI, alguma coisa, sabe? Mas de qualquer forma, eu amei. Eu amei essa cena final delas voando aqui no trailer. E ela me deixa muito em paz. Essa cena me dá paz. E assim, já entendemos, obviamente, qual que vai ser a levada do filme. Eu gostei desse trailer, porque apesar dele permitir que a gente junte as peças, ele não entrega várias coisas. Tipo, eu não sei como é que elas saem da floresta e vão pro mercado. Não sei como é que elas chegam no festival, lá no festival que elas cantam. Não sei que momento é esse que elas invadem a casa de alguém, já que aqui elas estão sem capa nenhuma. Então, tipo, aonde foi que elas tiraram a capa? Tá babado. O filme deve estar incrível, gente. O filme deve estar muito bom. E sobre a cena liberada, é uma cena, galera, de 1 minuto e 17, com elas decidindo que vão atrás do livro, lá na antiga casa delas. Eu gostei da cena como um todo. Porém, eu achei um pouquinho sem ritmo. Mas eu curti o humor. Tapão que a Winifred dá na Sarah. Nossa, eu ri demais. E quanto ao momento em que elas voam, você já sabe a minha opinião, né? Desse momento em especial, eu gostei do jeito que elas levantam o voo. Gostei, achei fluido, achei bacana. E gostei do final, quando mostra elas indo embora, sabe? Voando e indo embora. Esse momento do diálogo delas, falta física na capa. A capa da Sarah, falta ir pra lá e pra cá. A capa da Winifred meio caída, gente. Não. Falta alguma coisa. E agora é isso, gente. Provavelmente, o nosso próximo momento de abracadabra aqui no canal vai ser só se caso eles transmitirem a premiere do filme ao vivo, que vai ser dia 28. Eu já sei que vai ter. Só não sei se eles vão transmitir pelo YouTube. Porque normalmente eles transmitem a premiere ao vivo. Os atores chegando e tudo e tal. Se sim, entraremos ao vivo aqui no meu canal também pra comentar tudo. Então pode esperar que a gente vai entrar ao vivo e vai ser tudo. Muito provavelmente eu e o Diego. Muito provavelmente. Vamos ver. Se o Diego tiver a disponibilidade e puder, vai ser isso. Se não, provavelmente nos vemos caso ele soltem alguma coisa muito impactante. ou depois da estreia do filme. Que aí eu trago o meu review. Mas me segue lá no Instagram, que lá dá pra gente falar mais sobre isso, gente. Vocês podem mandar coisa lá. Eu vou fazer o máximo pra responder. Vou abrir caixinha de pergunta lá. E me digam o que vocês estão achando. Me digam as suas teorias. Tô recomendando vídeos legais aqui, ó. Pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.